Esse assunto toda vez, repetir, toda vez que a gente fala as pessoas ficam indignadas. A gente fez uma matéria forte na sexta-feira. Em três dias morreram duas pessoas na Piotrônio, tanto na região sul quanto na região norte. E a falta de sinalização em cruzamentos na Avenida Piotrônio Segurado tem causado vários acidentes. Sinalização tanto vertical quanto horizontal. É placa, faixa, não tem nada. Já colocaram sinalizador, aquele sonoro. Mas mesmo assim, as pessoas ainda têm uma dificuldade de discernimento entre o que é a Avenida Piotrônio, aquelas quatro pistas, e o que são aí as LO. Principalmente aqui na região norte, LO14 e LO12. E na região sul, LO27 e LO29. A menina morreu na 29, não foi isso? Próximo ali. E a LO27, mesmo tendo um semáforo, mas ela tem uma pista, pontos de ônibus, onde já morreu uma pessoa deficiente físico próxima a um ponto de ônibus ali, no hotel Itália. Ali é a LO27. Então nós temos um problema, tanto na região sul quanto na região norte. O que é que fazer? Túneis, como tem em Brasília, elevados, como a gente tem um lá na região sul, lá em Itacoaral, tem que se resolver, tem que ter um problema, tem que realmente parar. Morte no trânsito não justifica. Agora, motorista também tem que dar um tempo, hein, gente? Brincadeira. O povo está dirigindo mal, dirige com raiva, com ódio no coração. Najari, Marão. A Avenida Teutônio Segurado é a principal e maior via da capital. Por consequência, a mais sinalizada de palmas. Radares, lombadas, faixas e semáforos em toda a sua extensão. Mas mesmo assim, tem sido cenário de vários acidentes. Depois da duplicação da Avenida Aquinária Norte, há pouco mais de um ano, já houveram três acidentes com quatro vítimas fatais. Em um breve levantamento, de 2012 a 2013, nos cruzamentos sem semáforos, tanto na região norte quanto na região sul, somam mais de dez acidentes com vítimas fatais. Durante toda a extensão da Avenida na região sul, dois cruzamentos ainda não possuem semáforos. Esse aqui, nem placa de pare tem. Quando questionado sobre a ligação entre a falta de semáforos nos cruzamentos e o número de mortes, o secretário de Segurança, Defesa Civil e Trânsito do município, respondeu que o maior culpado é a falta de prudência no trânsito. Eu concordo que nós temos que colocar o semáforo e vamos fazê-lo. A nossa intenção, a da Prefeitura, é até o final do ano que vem, nós estarmos com todos os cruzamentos com finalização semafórica. Porém, os acidentes que aconteceram, grande parte deles, diga assim, a maioria foi por falta de prudência do condutor. Ora, se eu tenho lá a placa pare, o condutor tem que parar. Onde tem a placa pare, é imperativo que o condutor pare, engate a primeira marcha e só então ele desloca. O que está acontecendo? Chega, está chegando, está observando, às vezes acha que dá para ir e é aí onde acontecem as fatalidades. E afirma que antes da implantação de semáforos, prevista para o final de 2014, ações emergenciais serão realizadas. Nós vamos também, além de estar colocando, fazendo as intervenções nas LOs, colocando os redutores de velocidade, os famosos quebra-molas, nós vamos também estar fazendo a fiscalização com os radares móveis, ou seja, com a intenção também de reduzir a velocidade na doutrina de segurado. E é claro, todo esse trabalho é um trabalho em conjunto das secretarias do município e vamos, com certeza, reduzir a quantidade de mortes nas nossas avenidas. Ó, problema sério, a gente fala, ah, Marcão, mas é um assunto chato de falar. Esse assunto é para você. Quem acha chato, geralmente é o cara que acha que é o bambambam no trânsito. Sabe tudo, faz de qualquer jeito. E eu descobri, e a gente conversando, que seta, viu? Você pode dar, seta não dói não, tá? Pode dar seta à vontade. Se todo mundo desse seta na hora de dirigir, todo mundo desse seta na hora que fosse entrar numa rotatória, sair de uma rotatória, você ia ver como é que o fluxo do trânsito ia ficar melhor. Então, meu filho, seta você pode dar. Não esquenta a cabeça, não. Tem gente que adora buzina, já dirige com a mão na buzina, com raiva. Entra no carro e é outra pessoa. Uma veinha, esses dias aqui não me deu o dedo, rapaz. Carinha de vovó, eu olhei para ela, fui pedir desculpa, fez aquele sinal para mim. Falei, rapaz, tudo bem que eu estava sem barba, né? Porque com barba parece que é super... Fica igual o super homem com aquela capa, fica bacana. Sem barba, fica... Quase tirei a barba aí, porque eu fiz uma promessa aí, ainda bem que não deu certo aí, né? Um negócio disso, quem se lembra, né? Se fizesse o negócio do lixo, eu tirava a barba, né? Não fez, então continuei de barba. Não é brincadeira, não. Mas vamos lá.